Olá, seja bem-vindo a mais um programa C.R.A. Ambiental da Comissão Especial de Sustentabilidade do C.R.A.R.J. Hoje vamos falar sobre um trabalho muito interessante realizado no Cadeg e que tem gerado impacto sustentável positivo aos comerciantes do local. Lembrando que o Cadeg é o maior mercado popular do Rio de Janeiro. Nossos convidados que vão discutir sobre o tema são Guilherme Richter, formado em gestão empresarial com especialização em negócio. Ele é do ramo de energia e sócio fundador do CHP Brasil. E Edson Sanromano, coordenador aqui da nossa Comissão de Sustentabilidade. Guilherme e Edson, sejam bem-vindos. Obrigado, Tibérios. Obrigado a todos que estão assistindo a gente em mais um programa do C.R.A. Ambiental. Quero agradecer também aqui ao Guilherme por aceitar o convite para estar conversando aqui com a gente sobre um tema tão importante hoje no Brasil e no mundo. O Guilherme também vai poder falar um pouquinho aí ao longo da entrevista sobre o que ele viu aí, que acabou de chegar da Alemanha, acho que é na Alemanha, ele vai falar para a gente de um grande evento, que vai falar e falou de energia, envolveu energia, mas aí voltado para resíduo e tudo mais, a gente vai poder conversar um pouco sobre isso também. Mas achei muito interessante ter o Guilherme com a gente aqui, hoje no C.R.A., para a gente falar desse projeto que não é só um projeto, já foi implantado, então hoje é uma realidade, já é uma realidade há algum tempo, já está trazendo benefícios para o CADEG, já há algum tempo. E é isso, acho muito legal, a gente vai poder conversar aqui e poder passar para vocês, administradores que estão assistindo a gente, o que a gente hoje pode administrar e o que a gente pode trazer de benefício para os locais onde a gente está administrando com essa questão da energia solar. É isso, Guilherme, obrigado aí, seja bem-vindo. Bom, Tibedes, muito obrigado. Obrigado, Edson, obrigado a todos que nos assistem. E é bacana demais estar podendo participar aqui desse bate-papo, dessa conversa, para falar um pouquinho sobre um projeto que a gente tem muito orgulho, que é o CADEG, é um projeto que demorou três anos para se concretizar, já está rodando há pouco mais de um ano e meio, na verdade está chegando já há dois anos, e é um projeto que, como o Edson colocou, ele vem trazendo, graças a Deus, ele vem cumprindo com tudo que foi prometido, vem trazendo essa economia financeira, vem trazendo essa pegada de sustentabilidade lá para o grupo, para o grupo CADEG, para todos os condôminos do CADEG, e é muito bacana, eu agradeço muito a participação aqui com vocês nesse bate-papo. Estou 100% à disposição aí para todas as perguntas. Beleza, aí eu quero começar, Guilherme, perguntando a você o seguinte, quais foram os principais desafios enfrentados na hora de você mostrar esse projeto e mostrar que, de fato, ele era viável para que trouxesse, porque no mercado o pessoal às vezes fica muito desconfiado do, ah, eu vou fazer um investimento, será que isso vai retornar de fato? Quanto tempo isso retorna? Porque no passado a gente tinha, sei lá, seis anos, cinco anos de retorno, dependendo do tamanho do projeto, então fala um pouquinho para a gente o que foi enfrentado isso no início, porque os administradores que estão assistindo a gente podem enfrentar esse mesmo problema no dia a dia. Pô, vale a pena eu investir? Não vale? Hoje a gente sabe que tem algumas soluções que não requerem investimento, inclusive, de quem quer fazer o projeto, só que, lógico, você vai ter um retorno mais baixo, porque a empresa que está fazendo investimento tem que ter o payback dela, mas como é que funcionou isso para você lá no CADEG? Enfim, compartilha com a gente isso daí. Legal, Edson, legal, boa pergunta. Bom, na verdade não existe uma receita de bolo, né? A gente que trabalha nessa parte de eficiência energética, cada caso é um caso, cada situação é uma situação e cada solução é uma solução, não dá para a gente padronizar. Especificamente no caso do CADEG, quando nós chegamos lá, nós chegamos para atender uma dor que o CADEG tinha, que era pela falta de energia, ou seja, a grande verdade é que o CADEG sofria muito com as interrupções da concessionária local, no caso aqui do Rio de Janeiro, a Light, e ele deixava ali todos os condôminos sem suprimento de energia. Então, na verdade, tudo começou dali. Quando nós mostramos para o CADEG que era possível resolver o problema da falta de energia, aliando uma questão importantíssima que é a sustentabilidade, você sai daquele convencional, que seriam os grupos geradores a diesel, né? E parte para grupos geradores movidos a gás natural, você melhora, ou melhor, você maximiza a não poluição, né? Porque o gás natural, por mais que ele ainda seja de origem fóssil, ele é mais de 50 vezes menos poluente do que o óleo diesel. Então, efetivamente, você alia uma solução bacana para o cliente, você não tem a questão da reposição, do reabastecimento de óleo diesel, porque os grupos geradores estão conectados diretamente na rede da distribuidora de gás, e a coisa toda faz sentido. Você tocou na questão do investimento e realmente é um ponto crítico, é um ponto quando o cliente pergunta poxa, qual o meu payback? Eu não tenho esse recurso todo para aportar, porque foi um projeto de grande monta, ele passou de 10 milhões de reais esse projeto do CADEG. Como é que a gente faz isso? O caso do CADEG foi exatamente esse, o CADEG não fez investimento. Lá nós buscamos, a CHP Brasil, nós buscamos um investidor que tinha interesse em fazer esse aporte, não adianta ser só um investidor por investidor. Nós fomos atrás de uma empresa que ela também tem essa questão, essa pegada de sustentabilidade, para viabilizar o projeto, para que tudo faça sentido, para que não seja só financeiro. E assim nós fizemos, nós buscamos esse investidor, o investidor fez o aporte do valor integral, o CADEG hoje paga uma mensalidade a título de aluguel para esse investidor, e tem todos os benefícios da geração a gás natural. Ou seja, os grupos geradores não só suprem os momentos de emergência da concessionária, que é quando a concessionária falha, mas os grupos geradores também suprem o que a gente chama de horário de ponta, que é um período do dia que a energia elétrica fica seis vezes, de cinco a seis vezes mais cara do que fora desse período. Então os grupos geradores que hoje estão instalados no CADEG, eles operam diariamente de cinco e meia da tarde às oito e meia da noite. E com esse balanço energético, com tudo isso que estou explicando para vocês, o CADEG consegue auferir, mesmo pagando o aluguel do investidor, o CADEG ainda consegue auferir uma economia na ordem de 8% a 10% do que ele pagava antes de ter todo esse projeto implementado. Então, de fato, como você colocou no início da questão, a gente consegue sim, quando o cliente não tem ou não se sente seguro em fazer o aporte, nós conseguimos viabilizar através de investidores que têm interesse no ganho, no empreendimento como um todo. Está certo? Legal. Mas você falou bastante da questão... Bom, eu tenho um grupo gerador, a grande dor era eles não terem, por exemplo, terem falha de fornecimento de energia no local, pode ser um local que a gente sabe. Quem é gestor e quem administra condomínios e tudo mais, seja o corporativo residencial, está acostumado com isso. Em alguns momentos, em alguns lugares, você acaba tendo esse problema de energia recorrente. Então essa era uma dor. Então os geradores ajudaram nesse sentido, porque se faltar energia, está lá os geradores entram e não está sendo utilizado o diesel e sim o gás natural. Legal, porque você não tem procedimento de reabastecimento, que acaba sendo um procedimento crítico, você tem movimentação de diesel e tudo mais, e aí fica muito mais fácil hoje você tendo lá a Naturgi, que segue na época, abastecendo o jetor gerador. Mas também nesse projeto, e aí é o nosso foco hoje, é a questão da geração por energia solar, a fotovoltaica. E foi um dos maiores projetos, se não me engano, eu tenho três projetos na minha cabeça, tem um que é da L'Oreal, tem o do Cadeg, e tem o do Aquário do Rio, que inclusive já apareceu para a gente em outros lugares. A gente sabe que são três grandes projetos aqui no Rio de Janeiro. Como é que aconteceu, como é que isso se desdobrou para ir para a energia fotovoltaica? Porque, enfim, provavelmente você começa a fazer um movimento de redução de custo, de melhor sustentabilidade dentro do empreendimento, e aí deve ter descambado também para a energia fotovoltaica, que deu uma visibilidade enorme, isso aí saiu em entrevistas em Globo e tudo mais e tal, porque realmente foi uma coisa bem grande aqui para o Rio de Janeiro. Conta para a gente um pouquinho sobre esse processo também, de partir para também a energia fotovoltaica. Perfeito, Edson. Eu sempre falo, é um caminho sem volta, você utilizar a energia solar para redução de custos. E no Cadeg não foi diferente. Tudo começou, como eu falei, na dor da falta de energia, nós implementamos a primeira fase do projeto, que eram os grupos geradores a gás, e no meio do caminho a gente acaba criando uma relação de proximidade com a diretoria e com a presidência do Cadeg lá. E no meio do caminho, numa conversa, o pessoal comentou, abriu e falou assim, poxa, por que não fotovoltaico aqui para o Cadeg? E aí começou esse segundo desafio no mesmo cliente, no mesmo empreendimento. Foi ali que nós fomos buscar uma solução aonde a gente conseguisse aliar. Primeiro, tecnicamente, porque nós tivemos o primeiro entrave aí, que foi com a Light. Não foi fácil, Edson. Eu posso afirmar para você que foi bem trabalhoso, porque é o primeiro sistema híbrido, primeiro sistema híbrido dentro da área de concessão da Light. Isso eu posso dizer porque foi afirmado pela própria Light naquela ocasião, aonde você tem no mesmo cliente, você tem a concessionária, você tem uma fonte geradora, no caso a gás, e você ainda tem uma terceira fonte, que é a energia solar. Todo mundo trabalhando em prol de redução de custos e a favor do meio ambiente. Está certo? E como você colocou, esses três empreendimentos que você citou, o primeiro da L'Oreal, o segundo do Aquário, só para ter uma ordem de grandeza, a L'Oreal são 250 kW, o Aquário são 400 kW e o nosso são 1.700 kW. Hoje ainda é tido como o maior telhado do Rio de Janeiro ao Cadegue, esse projeto que nós desenvolvemos na segunda fase. A primeira foi os grupos geradores a gás, a segunda foi justamente com o sistema de geração fotovoltaica. E esse empreendimento, quando a gente apresentou o projeto montado da energia solar, da energia fotovoltaica para a diretoria e para a presidência do Cadegue, foi como uma luva. Essa é a grande verdade. Porque eu costumo dizer que a energia solar, além de todos os benefícios que ela traz, economicamente falando, financeiramente falando, melhor dizendo, você tem a pegada na veia de sustentabilidade. Então, quando a gente apresentou o projeto, mostrando a economicidade do projeto para o cliente, mostrando a viabilidade financeira através de um investidor, porque foi, inclusive, o mesmo investidor que fez o aporte do sistema fotovoltaico. E o cliente ainda se beneficia, não só da economia financeira, mas de toda a visibilidade, como você bem falou, foi bem mais fácil. Aí a coisa fluiu de maneira mais natural para viabilizar. Então, realmente, a gente tem muito orgulho desse projeto. É o maior, como falei, hoje ainda é tido como o maior telhado do Rio de Janeiro. E é um projeto que está aberto à visitação. A gente hoje tem uma relação muito próxima lá com o pessoal, com a diretoria. Então, a gente pode estar levando quem tiver interesse para conhecer, para fazer perguntas, para questionar. E, em breve, Edson, uma notícia de primeira mão, a gente está montando, junto com a presidência do CADEG, um espaço de sustentabilidade dentro do CADEG. Nós vamos pegar uma das lojas... Vamos pegar, não, me perdoa. Nós já pegamos uma das lojas e está na fase de obras para fazer a mudança dela de uma loja convencional para um centro de pesquisa e recepção de todas as pessoas, empresas e entidades que queiram conhecer um pouquinho mais para falar sobre sustentabilidade. Então, isso é uma coisa que, dentro de mais aí, vamos colocar, pode me cobrar 60, 90 dias, a gente vai estar com esse centro em operação. Vai ser bem legal. Para você ter ideia, o primeiro caminhão de coleta de lixo 100% elétrico, hoje opera dentro do CADEG. Hoje, nós já temos dentro do CADEG postos de abastecimento para caminhão e para carros elétricos e híbridos. Então, realmente, o CADEG está nesse viés, nessa coisa da sustentabilidade, na essência. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, mas você já acabou falando aí da questão da recarga do caminhão. Eu acompanhei isso, ouvi isso. Eu sou da área, então, sempre fico de olho nisso daí. Essa notícia do caminhão sendo recarregado no CADEG, que saiu até na China e tudo mais, e tal, sem tudo que é lugar do mundo aí. E também é uma demanda, hoje, atual, de todos os administradores que verem assistindo a gente que fazem gestão predial, é uma demanda recorrente em todos os condomínios ter a recarga do carro elétrico. Principalmente nos condomínios de alto padrão, que são um pouco mais antigos e que não estão hoje já prevendo vagas e tomadas elétricas para a recarga do carro elétrico. É uma demanda, inclusive, de necessidade de alguns condomínios começarem a instalar essas tomadas. Então, a gente tem muita coisa para crescer, para evoluir nesse mercado, e vários outros estudos. Não estava na pauta aqui não falar sobre isso, mas eu quero emendar, porque eu sei que você foi para a Alemanha, acho importante a gente comentar aqui e compartilhar. E aí você pode fazer, às vezes, até mostrar o ponto do projeto do CADEG com coisas que você está vendo lá fora. Mas queria que a gente pudesse abordar também, falando do processo de metanização de resíduos, hoje, para gerar o gás metano, para poder fazer geração em gerador de energia. Quer dizer, a gente está falando... Olha para onde a gente está indo. É um caminho muito positivo para onde a gente está indo. E ter um projeto dessa magnitude como o CADEG, é importante, porque a gente tem ali... Se o CADEG, por exemplo, começar a falar de metanização, por exemplo, vai ser excelente, porque a gente vai ter energia fotovoltaica, vai ter energia com gás natural e a possibilidade de uma energia por biogás, que foi a metanização que eu estou falando para vocês, que é aproveitar, para quem não conhece, mas para aproveitar o resíduo, na verdade, orgânico, e aproveitar esse gás metano que sai do resíduo para poder gerar... para poder botar os geradores para funcionar. Então, assim, conta um pouquinho disso para a gente também, que é muito legal compartilhar com os administradores sobre isso aí e o que você viu lá fora. Vamos lá. Eu vou acabar sabendo agora também, porque não tive tempo, porque você chegou da Alemanha tem pouco tempo. Vamos lá. Verdade, verdade. Bom, Edson, você já adiantou muito parte do que eu ia falar, mas tudo bem, eu te perdoe. Bom, brincadeiras à parte, eu tive a oportunidade de participar da maior feira mundial de tratamento de resíduo, água e esgoto do mundo. Então, é uma feira Eifat, é uma feira muito grande, é uma feira que eu confesso que eu participei dela intensamente, quatro dias, e não consegui rodar toda ela. Para vocês terem ideia do tamanho, do quanto grandioso ela é. E, de fato, o que a gente consegue perceber é que o mundo, cada dia a mais, está mais preocupado com o meio ambiente, porque é uma necessidade latente. se a gente não pensar em como tratar, não só o resíduo, não só o RSU, o resíduo sólido urbano, mas se a gente não começar a buscar alternativas para tratamento de esgoto, tratamento de outros poluentes, a coisa vai complicar, cada dia a mais. Então, na verdade, essa feira que nós tivemos a oportunidade de participar, ela mostra o quanto comprometido estão as empresas e as nações para buscar novas tecnologias, para buscar novas formas de você fazer um bom uso do rejeito. E, como você colocou, Edson, o CADEG, só para a gente ter uma ideia, o CADEG é um centro grande, e hoje o CADEG joga fora, ele joga de resíduo, não estou falando de lixo, estou falando só de resíduo sólido urbano, algo em torno de 15 a 20 toneladas de resíduo por dia. É um absurdo. É uma quantidade, não vou dizer que é inimaginável, mas é uma quantidade muito grande de resíduo. E esse resíduo hoje, orgânico, ele simplesmente é descartado em aterro sanitário. Por que ele é descartado em aterro? Porque não existem empresas que fazem uma gestão mais nobre com esse resíduo, por falta de incentivo, por falta de conhecimento, por falta de uma série de coisas. O que eu quero chamar a atenção, e aí você pontuou muito bem, é o que? Hoje você pega um resíduo sólido, você pega um resíduo orgânico, puramente orgânico, e você coloca ele num tratamento de biometanização, o que você vai fazer com esse resíduo? Você vai transformar o que antes era resto de comida, eu vou falar assim para ficar bem fácil o entendimento, você vai pegar o que era resto de comida, vai transformar em gás, combustível, e o que sobra ainda é composto orgânico para a nossa lavoura. Quer dizer, você fecha um ciclo, efetivamente. Então, quer dizer, e isso lá na feira, na IFAT, você percebe que isso é uma tendência mundial. No Brasil já está se falando, sim, isso não é uma inovação no Brasil, mas eu posso dizer que a gente está começando aqui, como eu brinco e falo, a gente está no início do rascunho, sabe? Então, e lá já está muito mais avançado. Então, o que a gente foi buscar foi justamente isso. A gente foi em busca dessas tecnologias para ver o que viabiliza, o que dá para a gente trazer para cá, logicamente, fazendo o que a gente chama de tropicalização, por conta de clima, por conta de uma série de condições, a gente pega um projeto, pega uma ideia, um conceito, e tropicaliza, e traz para a nossa realidade Brasil. Então, foi isso que a gente foi fazer. É, até pelo tipo de resíduo, né, Guilherme? Porque a gente tem uma temperatura, aqui tem outra temperatura, lá tem um tipo de resíduo, aqui tem outro tipo de resíduo. Lá o resíduo não é tão misturado quanto aqui, né? Lá ele é melhor segregado, né? Por uma questão de cultura e tudo mais e tal, né? Que a gente precisa virar essa chave aqui no Brasil. Mas existe também essa questão da diferença do tipo de resíduo de lá para cá, e isso impacta para caramba no resultado da metanização. Perfeito, Edson. É isso mesmo. Essa questão da segregação do lixo na origem, isso é o começo de tudo, né? Não adianta a gente... Ah, vou recuperar, vou fazer a biometanização, vou fazer a metanização do orgânico, se a gente não fizer a segregação na origem. A gente tem que trabalhar a origem, a gente tem que conscientizar os grandes centros comerciais, os supermercados, os shopping centers, os condomínios residenciais de grande porte, de pequeno também, mas de grande também. E não adianta, né, Edson? A gente acaba percebendo, a gente acaba vendo que alguns condomínios, alguns empreendimentos, eles têm uma certa segregação, quando chega o caminhão de lixo, você pega todos aqueles tambores e joga tudo no mesmo caminhão, né? Então, isso tem que ser melhor trabalhado e a origem de tudo. Esse, acho que é o grande desafio que a gente tem aí para os próximos anos, para que a gente dê um destino mais nobre para o nosso lixo, né? Porque ele só tem lixo no nome. Na verdade, ele é um baita de um combustível e, dependendo da forma que você trabalhe, o lixo é ouro, né, cara? Essa é que é a grande verdade. É, legal. Agora, o que você viu de tecnologia específica para isso, para resultar em energia? Provavelmente, você viu também algumas máquinas que segregam automaticamente, deve ter tido isso lá, mas creio eu também que algumas questões, a gente sabe que quando você tem o metano, né, vindo de restos de comida, vai, de orgânico, né? A gente, existem alguns componentes químicos nessa metanização que, às vezes, não funcionam tão bem ou precisam de filtros, precisam serem limpos, vamos dizer assim. Como acontece nessas grandes refinarias, também o combustível tem que ser limpo, né? Por isso, você tem vários tipos, você tem o diesel, você tem o óleo diesel, você tem, quer dizer, tem o óleo para poder botar tudo isso no lugar, só que ele tem vários tipos de filtro para chegar lá. Nesse caso lá, você viu tecnologia, tanto para geração, quanto tecnologia para segregação do resíduo, e o que você sentiu? Tem muitas empresas, tem muita tecnologia, existe a vontade desse pessoal, porque, lógico, eles fabricam, são indústrias, eles estão olhando para a América Latina, estão olhando para o Brasil, o que você percebeu disso lá? Bom, Edson, respondendo diretamente, sim, hoje existem inúmeras empresas a nível mundial, muita coisa na Turquia, muita empresa na Turquia, empresa na própria Alemanha, empresas alemães também, empresas holandesas, com tecnologia de alta eficiência e de metanização. Só para dar uma breve explicação, se você pegar um rejeito orgânico, se você pegar a raiz de comida e misturar com um pouco de terra, alguma coisa de folhagem e fizer uma compostagem, já é uma forma de dar um destino mais nobre do que não você pegar, jogar no saco e jogar na lixeira. Então, existe isso, isso já seria a primeira fase de dar um destino mais nobre para o nosso lixo. O que acontece lá hoje, nessas grandes empresas, é que elas conseguem, com tecnologia, fazer isso em grande escala, que é o grande problema, a gente escalar isso, então eles conseguem fazer isso com grande escala, com tecnologia, com equipamentos apropriados, onde você consegue ter o ótimo ou melhor da geração de metano, da metanização. E no final disso tudo, você ainda tem o composto orgânico, como eu falei. Quando você finaliza o processo, aonde o que ia sobrar seria lixo, não é. Na verdade, o que sobra ali é um baita de um composto orgânico que pode ser utilizado, pode não, deve ser utilizado em uma lavoura para melhorar o solo. Então, hoje tem muita tecnologia lá, tem muitas empresas, tem várias rotas, a gente chama nessa área de rota. Rota de metanização, rota de tratamento. Tem metanização a seca, tem metanização úmida, semi-úmida. Então, são vários tipos de processo para você fazer o aproveitamento. e tudo está relacionado ao quanto o teu orgânico está segregado ou não. Se for um orgânico que mistura poda de árvore, você tem que ir, por exemplo, para uma determinada rota. Se for um orgânico que é puramente resto de alimento, você tem que ir para uma outra rota. Se for um orgânico que tem uma parte, 5, 10% de RSU, que é o resíduo sólido urbano, você já tem que buscar uma outra rota. Então, isso a gente conseguiu perceber e aprender com eles de maneira mais clara quais são as rotas que melhor se direcionam para determinados rejeitos. Entendeu? Isso é uma tendência. Quanto à questão da purificação, da filtragem, quando você gera o biogás lá, o biometano, o biogás, e você vai utilizar ele num grupo gerador ou num sistema de aquecimento, você tem que fazer o tratamento desse gás. Porque se você pegar esse gás in natura, do jeito que ele foi gerado, e colocar, por exemplo, para alimentar um grupo gerador, o grupo gerador vai funcionar, mas vai funcionar por muito pouco tempo. Em pouco tempo, ele vai dar problema por conta dos componentes, por conta dos componentes químicos que estão ali contidos naquele biogás. Então, você tem que fazer uma segregação, que a gente chama de uma limpeza do gás, para que esse gás possa ser utilizado sem danificar o equipamento que ele vai alimentar. Isso, Edson, lá, com certeza, eles estão aí no mínimo uns 20, 30 anos na nossa frente. Hoje, essa parte de tratamento, eles estão muito bem evoluídos. Já tem bastante coisa no Brasil também, nessa parte de tratamento. e a gente conseguir trazer o melhor para a nossa realidade e ir ajustando para que a coisa evolua. Legal. Acho que, para fechar, era importante a gente agora consolidar todos os temas. Então, a gente falou um tema que a gente não falou, que é o próprio energia eólica. Hoje, a gente tem a energia eólica, tem a energia solar, tem o gás, tem o biogás. a gente está falando aí de quatro tipos de, vamos dizer assim, de processos, que a gente hoje pode reduzir o custo da energia e que também melhoram a condição do nosso planeta. Essa é que é a verdade, o nosso meio ambiente. Então, a gente tem hoje a oportunidade, em qualquer lugar do mundo, da gente poder seguir nesses processos. Ah, eu não vou chegar na questão do resíduo que isso aí o governo tem que fazer, enfim, tem que ser uma iniciativa público-privada, enfim. Isso tem acontecido, isso tem acontecido. Hoje, eu estou responsável pela coleta seletiva da Fondurbe, eu tenho divulgado aí nas minhas redes sociais, quem quiser me seguir também, Edson, São Romã, tem as redes sociais aí. Eu sou coordenador, como o Tibérios falou, da Comissão Especial de Sustentabilidade C.R.A., mas fui convidado aqui para poder estar hoje dentro da Fondurbe, fazendo esse trabalho e buscando novos caminhos. Então, tem toda a sinergia com isso que a gente está falando. Eu tenho visto algumas pesquisas dentro da Fondurbe falando sobre biometanização, mas, onde emperra muito, já que a gente está falando para os administradores, acho importante dar esse recado para todo mundo, é que quando você segrega o seu resíduo corretamente, você melhora o meio ambiente, melhora o meio ambiente por uma série de fatores, porque se o seu resíduo, o reciclado, está indo junto com o orgânico, ele está indo para um aterro sanitário, a gente está reduzindo o tempo de aterro, a gente está reduzindo a vida útil desse aterro e está impossibilitando os estudos de biometanização, porque eu não consigo fazer um bom aproveitamento desse resíduo orgânico se eu tiver muito plástico lá dentro, acaba que existe um outro processo, que é um processo de queima, para poder gerar energia também, só que a queima na minha visão, aí tem várias visões, mas a queima na minha visão seria a última das opções, antes de mandar para o aterro sanitário, a queima ainda seria uma opção, mas para mim é a última delas, porque quando você queima seja o orgânico ou seja o plástico, você simplesmente está acabando com aquela matéria-prima, ele não consegue virar mais plástico, e aí, quer dizer, eu tirei realmente algo e não estou retornando com mais nada, é lógico que a gente falar lá de todos aqueles R's, antigamente eram 3 R's, já está em 5 R's, tem um monte de R aí, mas se a gente for falar dos R's, o primeiro é o qual? É reduzir, então, nossa consciência em reduzir a geração de resíduos e também buscar reciclar, que também é um dos outros R's lá, então é importante que a gente tenha essa consciência, então fica aqui também a dica para todos os administradores, ah, na minha rua não passa coleta seletiva, não passa porque muitas das vezes não tem, a gente não tem informação de que aquela rua está ofertando, a gente fala assim internamente aqui na Conurve, ofertando resíduos reciclados, a partir do momento que a gente tem essa oferta, pode ter certeza, todos que estão me escutando, que a gente vai ter sim rota para poder fazer a coleta seletiva, e esse é um trabalho que eu fui convidado aqui para poder, para o diretor da Conurve, que trabalhou comigo na Rio 2016 em fazer isso. Bom, dito isso, é importante que a gente esteja conectado com isso tudo, então, faça-se sempre uma pergunta, a minha energia, como é que está a questão da minha energia? Eu tenho energia fotovoltaica, seja na minha casa, no meu prédio? Eu reciclo, como é que eu estou segregando o meu resíduo? Olha quanta coisa importante. Já tem lá tomada para poder recarregar o carro elétrico? O carro elétrico pode estar longe para muita gente de ter um carro elétrico, que ainda são caros, mas é o caminho, então, a gente tem que se preparar, então, a gente está nesse momento de preparação para receber isso, e ser mais consciente, a gente precisa ser consciente com o uso da energia, com o uso dos nossos recursos, a gente está falando de energia aqui, mas a gente tem que ser consciente com o uso de água, a água hoje tem sido um grande problema em grandes condolínios, a gente está com o valor de água lá em cima, porque o pessoal está consumindo muito e a gente está gerando, está tendo um valor de água bem alto hoje, é impactante para todo mundo que está assistindo, a gente tem certeza que se for olhar sua conta de água, se for assim, nossa, realmente minha conta de água, assim como a de energia, está ficando bem alta. Então, é isso, acho que a gente cumpre dentro do nosso programa, desse programa de entrevistas, trazer essas questões para serem discutidas aqui, e Guilherme, não sei, vou deixar aberto aqui para as suas últimas considerações, se quiser falar mais alguma coisa para a gente, mas já te agradeço pela participação, por ter trazido essas, é pouco tempo, a gente poderia falar aqui quatro, cinco horas, eu pretendo, aí fica também aqui, é para toda a equipe C.R.A., incluindo a nossa comissão, a questão do Guilherme ter feito esse convite para a gente ir, fazer uma visita, a gente vai buscar fazer uma divulgação aqui no C.R.A., de uma visita técnica onde os administradores possam se inscrever através do site do C.R.A. para a gente fazer essa visita, então, fiquem atentos, às vezes a gente não está lá olhando toda hora o site, mas fiquem atentos a isso, e nas redes sociais também, eu, por exemplo, sempre divulgo quando a gente vai fazer alguma coisa, eu vou fazer isso, e a gente vai lá, Guilherme, com certeza a gente vai formar um grupo para poder ir lá no CADEG ver esse projeto de perto, porque vale muito a pena, quando a gente vê de perto, a gente acaba engajando mais e acaba ficando mais motivado em trazer isso para as empresas onde a gente está administrando e para a nossa casa, inclusive. Está certo? Então, deixo com vocês as últimas considerações e, mais uma vez, obrigado, Guilherme. Legal, legal. Bom, Edson, eu que agradeço a oportunidade. De fato, se a gente fosse continuar aqui, acho que três, quatro horas fica fácil falar sobre um tema que é tão desafiador e interessante. Eu atuo na área de energia há pouco mais de 20 anos e, em 2015, especificamente, em 2015, eu comecei a atuar mais fortemente na parte de renováveis, onde a gente tem a CHP produzindo os grupos geradores a gás e biogás. Hoje a gente já tem um número bastante grande, passamos de 70 mega de capacidade instalada em grupos geradores. A grande maioria em biogás, ou seja, em recuperação de rejeitos e resíduos orgânicos. Quando eu digo rejeito, é rejeito animal, dejeto animal. Então, eu posso dizer que eu vivo essa coisa da sustentabilidade todo dia. Eu durmo e acordo pensando em como recuperar, em como transformar o que, para muitos, é um grande problema, que é o lixo, que é o rejeito de uma grande granja de suínos, o maior problema do criador de suíno é o rejeito daquele suíno. E é o que, para mim, é o combustível. Eu consigo pegar aquilo ali tudo, transformo aquilo tudo em energia elétrica, ou seja, em espécie, em financeiro para o produtor. E o melhor, o que sobra no final é um biofertilizante que ele usa na própria lavoura, onde ele produz o milho, que é para alimentar os porcos. Quer dizer, a gente efetivamente fecha o ciclo. E, como eu falei, eu vivo isso já há sete, oito anos, agora, gosto demais desse tema e estou 100% à disposição de vocês, pelo que vocês quiserem. Reitero o convite do Cadeg. Eu acho que vocês irem até o Cadeg para conhecer um pouquinho mais. Vai trazer muito conhecimento para vocês, acho que é para todos nós, porque eu vou aprender com certeza muito com vocês também. Então, a hora que vocês quiserem, eu estou 100% à disposição. E, mais uma vez, eu agradeço ao Tibérez, a Thais, o Edson, e a gente está aqui, disponível aqui para recebê-los. Edson e Guilherme, foi um prazer recebê-los aqui no C.R.A. Ambiental. Muito obrigado pela presença de vocês. Aprendemos bastante sobre como projetos como esse, o Cadeg, são importantes para a sociedade como também para o meio ambiente. E vocês, que acompanharam a gente até aqui, fica o nosso muito obrigado. E, se quiser saber mais sobre a ciência da administração, é só acessar as redes do C.R.A. R.J. Te espero no próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto